Que onda Tão fazendo um gênero na frente e na entrada A saída ali é essa Não era esse A galera é ruim de zona, hein? Puta merda É bom terapentão ainda Ela tomou outro É porque ela não sabe da lounge Ela tá de lado Soltou, soltou As lenda Esqueceu de botar a trap Ela vai ter que te pegar de novo Caralho Qual desses dois? Aí dessa vez ela toma no Zoya Ela vai vir atrás de mim Não, veio não Veio não, veio não Ela quer vingança Vai, tenta aí Tenta aí, tenta aí A lenda A lenda É até aí que a sua tá aqui, velho Não é pra longe daqui, velho Pelo amor deus Pera aí, porra Agora eu tenho que ir atrás da armadilha A lenda A lenda não sabe segurar o botão direito não, pô Se alguém morrer pra ela Eu vou ficar a puto Ah, velho Não pode falar, velho É instacarma Não pode falar, velho Agora eu me lembrei daquela partida Que as coisas que o Rodrigo falou Acho que o PC Pesce numa boca abençoada É o dom da palavra Essa lenda fica dando Mind Game o tempo todo Ela não sabe nem o que quer Vai me pegar Um sonho é pegar um jogador desse toda partida, viu? Toda partida é pegar um jogador ruim assim Valeu a pena? Com certeza Tá na cheque, né? Não, eu trouxe pra tu Manda, sai daqui Não 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 Ele tá correndo Coro, coro, coro Não Ah, lenda Pera aí, vai Porra Porra, desce, vem aí Não Ele deve tá a ponto Cara é bom, cara é bom É, tá vindo, tá vindo Sai daqui, Pedro Sai daqui, eu tanko o hit Eu tanko o hit Bocosô Tando esse gelo aqui Cozão É, é, Rodrigo, eu achei um, um, um totem Tá brigando mais Não Ihhh, Bocosão Bocosão Tira, velho, tira 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 E viu o Peknão? Tá arrado, uma atrás de mim Não Não Tira, velho, tira Me viu, Peknão Vou ficar na frente dele, vou ficar na frente dele, duas vezes, ele tava vacilando, vaza, vaza, vacilou muito Pedro, meu deus, ele vacilou muito Valido ! Tô dizendo que eu tô do lado, calma. Tô tirando. Tô 9, 9, 9, 9, 9, 9. Caralho, não tem como usar o bug mais. Achei, achei de caralho. Nossa, mano, ele tá muito puto comigo. Tá pronto, então já sei de que tá. Vou estourar o gelo aqui pra você ver se tá. Não sei como é que vai se você estourar o gelo não. Tá muito puto comigo, velho. Tá em cima, embaixo? Em baixo. Mesmo na esquina, velho, na esquina. É perto de uma pallet, aí. Aonde? Eu te achei não, mano. Eu vou fazer um aqui com alguém aqui. Tá eu e um cara fazendo a pallet. Deve ser o handle. Deve ser. Fudeu muito. Você tem... Adrenalina, prof? Tem. Tá certo? Vou esperar tu tomar, então. Tomar o que, porra? Tomar o hit. Usa adrenalina, usa adrenalina. Vai, lenda. Valeu, lenda. Aí ele vai tiltar. Não é possível. Olha a distância que eu peguei. Meu amigo. Esse cara é viado, mano. Esse cara é muito viado, mano. Na moral. Olha ele aqui, mano. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Se ele tiver no edge, eu morri aqui. Se ele tiver no edge, eu morri. Ele passou direto. Se ele tiver no edge, eu morri. Ele passou direto. Meu filho. Eu queria ter gravado tudo, velho. Ah, o mal dos killer coins. O que é isso, velho? Só gravei dois minutos, só. Olha que merda, mano. Que vira a partida. E faz uma pontuação boa pra fazer essa merda ali que tá. Tchê, noiii! Tchê, noiii! Tchê, noiii! Tchê, noiii! O que foi? Era o mesmo cara? Tchê, noiii! 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 Tu tomou morri? Ninguém tomou! Perdeu morri, ladrão! Ah, tá. Entendi. Fiquei assim, como assim? Meu deiiiiz! Tchê, noiii! Tchê, noiii! Tchê, noiii. Fiquei assim, como assim? Tchê, noiii. Tchê, noiii, tá?